Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, está em Manaus, onde uma rebelião deixou pelo menos 60 mortos em um presídio. Vamos conversar mais uma vez com o repórter Paula de Hort, que tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Paola. Oi, Leandro. Leandro, o ministro está a caminho agora do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde ocorreu essa rebelião no município de Manaus entre a noite de domingo e a manhã de ontem. O ministro deve, durante essa visita, o ministro anunciou algumas medidas, como, por exemplo, a transferência de líderes da rebelião do complexo penitenciário em Manaus para os complexos federais que ficam nos estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná e Rio Grande do Norte. Nessas penitenciárias federais, o controle é mais rígido. Os presos mais perigosos do país são transferidos para essas penitenciárias. Por exemplo, eles ficam em celas individuais e não têm contato uns com os outros. Esses presos, então, serão transferidos para essas salas. Mas, além disso, o ministro também anunciou apoio ao IML, ao Instituto Médico Legal, para ajudar na identificação dos corpos, pois foram 60 vítimas durante essa rebelião. O ministro também lembrou o recurso que foi feito, o repasse de recursos na semana passada, de R$ 1,2 bilhão para os estados, para os fundos penitenciários dos estados. Cada estado deve receber cerca de R$ 45 milhões. Uma parte desse dinheiro vai para a construção de novos presídios e outra parte para a aquisição de equipamentos. Somente no estado do Amazonas serão três novos presídios. O ministro também falou sobre o repasse de recursos que deve ser feito nesse ano de R$ 1,8 bilhão, que deve resultar na construção de 27 novos presídios em todo o país. Vamos ouvir um trecho da entrevista do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ontem na cidade de Manaus. Isso vai possibilitar também que nós possamos partir para um segundo ponto essencial no sistema penitenciário, que é a separação em presídios em virtude do crime, da gravidade do crime, em virtude da reincidência, algo que a Constituição já determina desde 88. Infelizmente, isso não vem sendo realizado por falta de recursos, por falta de construção, de presídios, mas essa primeira liberação já vai permitir que nós comecemos isso. Já na semana que vem, começa o prazo para a renovação de contratos do Fies. O que tem mais informações para a gente é a repórter Thaisa Dias. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. As instituições de ensino superior vão poder começar os processos de renovação do Fies a partir da próxima segunda-feira, 9 de janeiro. Eles serão validados depois, mas a ideia é evitar atrasos. O prazo só vale para os contratos formalizados até 31 de dezembro de 2016. As novas inscrições estão previstas para fevereiro. E mesmo tendo enfrentado problemas com orçamento e atrasos na renovação dos contratos no segundo semestre de 2016, o Fies encerrou o ano com saldo positivo, segundo o Ministério da Educação. Com o aumento dos prazos para a renovação dos financiamentos, 98% dos estudantes conseguiram renovar o contrato, somando em investimentos do governo federal R$ 8,6 bilhões. Além disso, os pagamentos aos agentes financeiros e às instituições de ensino superior foram concluídos no último dia 27. Leandro, é com você. Ok, Thaisa. Obrigado pelas suas informações. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, prorrogou até o dia 20 deste mês as inscrições para a fase 2 do projeto Parto Adequado. A nova etapa vai contemplar 150 hospitais e será desenvolvida ao longo de dois anos. O projeto Parto Adequado quer valorizar o parto normal a partir de modelos inovadores de atenção ao nascimento. Na primeira etapa, o projeto possibilitou um aumento de 37% no número de partos normais. No início, o Felipe estava assim, meio tímido, mas foi só ganhar um pouquinho de confiança para logo se soltar. O pequeno tem um ano e dois meses e é o primeiro filho da Adriana. Ela deu à luz num hospital privado da capital paulista. Teve à disposição um quarto como esse, preparado para a gestante que opta pelo parto normal, com equipe de médicos e enfermeiros obstetras e equipamentos para ajudar na preparação do corpo para o nascimento do bebê. Quando a futura mamãe decide ter o filho por parto normal, não dá para saber exatamente quanto tempo vai demorar esse trabalho todo e para o corpo dela estar preparado para o início do nascimento. Por isso, na maternidade tem alguns auxílios, como essa banheira aqui, onde ela pode relaxar e preparar o corpo para o momento mais importante da vida dela. E quando a equipe médica decide que já chegou mesmo o momento para o parto, tudo acontece aqui dentro. Já tem todo o equipamento preparado para poder receber o bebê e, é claro, o primeiro contato com a mãe acontece logo aqui. O segundo filho da Adriana já está a caminho e ela espera repetir a dose do parto normal. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. A anestesia foi ótima, porque depois de anestesiada eu não senti dor e depois que passou a anestesia eu estava nova em folha, não sentia absolutamente nada. Era como se eu não tivesse passado por esse procedimento. Adriana participou da fase piloto do projeto Parto Adequado, que incentiva os partos normais, principalmente na rede privada de saúde. Nos 35 hospitais que participaram do projeto, os partos normais tiveram aumento de 76%, passando de 21% para 37% dos casos. Com isso, foram evitadas mais de 10 mil cesárias sem indicação clínica e 400 internações em UTI neonatal. Agora a gente começa a expansão desse projeto. Então agora na segunda fase vão ser 150 hospitais que vão participar. Durante dois anos a gente vai fazer essa escalada, então, desse projeto, para depois de dois anos, então, a gente partir para todo o sistema de saúde suplementar. Embora a taxa de cesária seja maior na rede privada, os números também preocupam no sistema público. Quatro hospitais da fase piloto do projeto eram ligados ao SUS, número que agora vai se expandir. Os resultados do projeto até o momento são muito satisfatórios e a gente espera dar continuidade na perspectiva de ampliar esses resultados para outras unidades, para outros hospitais que não foram contemplados nessa primeira etapa. Nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.